Salve rapaziada, mano, tô passando aqui no começo desse vídeo, só pra pedir pra geral, tá deixando o like nesse vídeo, tá se inscrevendo no canal e tá compartilhando, beleza? É um vídeo aqui da calça angelical que eu vou tá doando pra vocês, vai ser o último vídeo deste ano, então deixa o like aí, mano. E se você puder tá ajudando, doando aí um superchat na estreia de vídeo, você vai ter mais chances de tá ganhando essa conta com a calça angelical. Então para pra pensar, se você doar um ou dois reais na estreia desse vídeo, você vai ter mais chances de tá ganhando uma conta com calça angelical, mano, isso mesmo. Vou deixar o vídeozão rolando aí, beleza? É, pensa bem, cara, se você quer doar o superchat ou não pra ter mais chances, e é nóis, tamo junto, fica com o vídeozão. E aí Tchau. 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 Tchau.